Fala que é clara a revolução, revolução, vai lá É essa lei, é minha fala, que vai para o pifoca afro, é o pifoca da rainha Nessa arte que age, de um corpo que invade, é pra duas de lado e só, que de multidão Nessa arte que age, de um corpo que invade, é pra duas de lado e só, que de multidão E a gente dança, e a gente dança, a gente dança, a gente dança, a gente dança, a gente dança